Bom, primeiro, nós estamos no mês do dia dos professores e eu acho que é uma data importante pela importância do professor no contexto nacional e na educação nacional. O que eu posso dizer é que eu tive muito mais educadores do que professores. Então eu vejo que nós temos muitas vezes necessidade de mais educadores do que realmente professores. E tive uma educadora extraordinária que foi minha mãe. Minha mãe era uma educadora potencial, uma educadora maravilhosa e que sempre me estimulou em todas aquelas questões que eu desejava. A partir do momento que nós amamos o que nós fazemos, que nós temos essa visão de desenvolvimento, essa visão da importância das pessoas, da importância do ser humano no contexto, tanto econômico, social, qualquer ou cultural, eu acho que nós estamos então cumprindo o nosso papel. E eu vejo também que para que um profissional, um educador, ele seja completo, ele precisa ter as duas partes. Então a formação plena de um educador, eu acredito que até de qualquer profissional, seja o conhecimento técnico e o conhecimento de humanidades. A partir do momento que nós percebemos o outro como um ser humano, que tem virtudes, que tem defeitos, que tem coisas boas, que tem também suas deficiências, a partir desse momento é possível desenvolver a técnica de uma forma bastante produtiva no meio em que nós vivemos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti